Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal do Grupo Espírita Francesco Xavier no YouTube. Hoje, mais uma vez, na companhia de vocês, estaremos lendo o livro Pão Nosso, o texto de número 15, cujo título é Pensamentos. Vamos então ao primeiro versículo do qual vai se originar o comentário de Emmanuel. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, e se há alguma virtude, e se há algum louvor, pensai nisso. Paulo, Filipências, capítulo 4, versículo 8. Vamos então ao comentário do nosso irmão Emmanuel. O Evangelho consubstancia o roteiro generoso para que a mente do homem se renove nos caminhos da espiritualidade superior, proclamando a necessidade de semelhante transformação, rumo aos planos mais altos. Não será tão somente com os primores intelectuais da filosofia que o discípulo iniciará seus esforços na realização desse teor. Renovar pensamentos não é tão fácil, como parece à primeira vista, demanda muita capacidade de renúncia e profunda dominação de si mesmo, qualidade que o homem não consegue alcançar sem trabalho e sacrifício do coração. É por isso que muitos servidores modificam expressões verbais, julgando que refundiram pensamentos. Todavia, no instante de recapitular pela repetição das circunstâncias, as experiências redentoras encontram de novo análogas perturbações. Porque os obstáculos e as sombras permanecem na mente, quais fantasmas ocultos. Pensar é criar. A realidade dessa criação pode não exteriorizar-se de súbito no campo dos efeitos transitórios, mas o objeto formado pelo poder mental vive, no mundo íntimo, exigindo cuidados especiais para o esforço de continuidade ou de extinção. O conselho de Paulo aos filipenses apresenta sublime conteúdo. Os discípulos que puderem compreender-lhe a essência profunda, buscando ver o lado verdadeiro, honesto, justo, puro, amável de todas as coisas, cultivando-o em cada dia, terão encontrado a divina equação. Lembrando, então, o que faz parte da divina equação. Tudo que é honesto. Tudo que é justo. Tudo o que é puro. Tudo o que é amável. Tudo o que é de boa fama. Se há alguma virtude, se há algum louvor, pensai nisso. Partindo desse parâmetro, vamos ver quanto tempo. Cada um de nós, todos nós, nessa era da informação, nessa era da tecnologia, nessa era das redes sociais, Quanto tempo nós perdemos pensando em coisas fora desse parâmetro? Não que as redes sociais, ou que as tecnologias da nossa modernidade sejam produtos que desviam o crente, o cristão, o ser humano da sua rota, Mas todos esses produtos são oriundos lá na origem do pensamento de cada um de nós. E o pensamento, como diz Emmanuel, é criador. Então, convém que cada um de nós pense ao que estamos dando vida durante o nosso dia a dia. Eu me recordo que logo que começou os movimentos políticos no país, logo que começou a pandemia, Então, houve uma série de notícias e de coisas que, num primeiro momento, nos assustavam e preocuparam com aquilo que nós repassávamos. E daí nos familiarizamos com termos técnicos, tipo fake news. Quantos de nós praticaram essa ação de difundir, de mandar para os próprios irmãos, os amigos, notícias falsas, notícias que difamavam alguém, notícias que levavam mensagens de revolta para alguém. Quantos de nós fizemos isso? E quando eu falo de nós, eu falo de mim também? Então, há necessidade que a gente caia em si, há necessidade que a gente reeduque a nossa forma de pensar. Há necessidade que a gente perceba que, às vezes, somos escravos dos nossos próprios hábitos. E pensar é um hábito. Criar com o nosso pensamento é um hábito. E nós vamos estar imersos no meio das nossas criações? Esse próprio mundo é o reflexo do pensamento de todos nós? Então, o pensamento é uma ferramenta muito importante. Que a necessidade, cada um de nós, a madurez cresça e a utilize bem. Então, vamos pensar nisso a partir de hoje. Vamos, através do nosso pensamento, vamos fazer o que é justo, vamos fazer o que é honesto, vamos fazer o que é puro, vamos fazer o que é amável, vamos fazer o que é o bem, vamos fazer o que é, como eu disse, de boa fama. Que leve, que leve, que cultive, que estimule alguma virtude. E se há um louvor nisso, vamos pensar nisso. Se há uma coisa boa, vamos estimular isso. Um beijo no coração de todos. Fiquem com Deus. Muita paz e muita luz. Muita paz et todo. Muita paz e muita paz. Muita paz e muita paz. Tchau.